Fisioterapeuta Dr. Johnny, qual é o melhor, o correto procedimento para tratar hérnia de disco? Então, hérnia de disco causa bastante polêmica. O tratamento é conservador. Existe 6% dos casos que são indicados cirurgias. Todo o resto, o tratamento é conservador. A hérnia tem como se reorganizar. Hoje, com uma metodologia como essa máquina de tração e todo um processo diferenciado, a gente consegue fazer a reorganização desses tecidos e o tratamento passa a ser muito mais seguro para o paciente sem a intervenção cirúrgica. Antes da sua escolha terapêutica, informe-se e venha para a Fisiotera ITC Vertebral Balneário Camboriú.